Tá com saudade de mim Andar chorando por aí Eu sei fingir que me esquecer Mas sei, seu coração ainda é meu Se esconde não, baby Eu vou te achar, baby Vou te falar aonde eu vou estar Eu estou aí Tô nessa garrafa de gi E bebe pra esquecer de mim Mas tu não vai conseguir Eu estou aí Tô nessa garrafa de gi E bebe pra esquecer de mim Mas tu não vai conseguir Eu estou aí Tá com saudade de mim Andar chorando por aí Eu sei fingir que me esquecer Mas sei, seu coração ainda é meu Se esconde não, baby Eu vou te achar, baby Vou te falar aonde eu vou estar Eu estou aí Tô nessa garrafa de gi Que bebe pra esquecer de mim Que bebe pra esquecer de mim Mas tu não vai conseguir Mas tu não vai conseguir Eu estou aí Eu estou aí Tô nessa garrafa de gi Que bebe pra esquecer de mim Mas tu não vai conseguir Eu estou aí Eu estou aí Eu vou em frente Adentrando uma cidade Sente grande e é botão Pego o que o nome dela Todos dizem garrafão Eu vou pro garrafão Vou botar pro garrafão Terra de cabra danada Mulher boa e bicho bom Eu vou pro garrafão Vou botar pro garrafão Terra de cabra danada Mulher boa e bicho bom Terra de cabra danada